Isso aí, vai isso aí, Romildo e... Galencelândia, direto do Capedinche O jogo tá bom, tá bonito Vamos ver se você vê Vamos ver, se mata mesmo, né? É, vamos jogar, né? Esse é perigoso Que bola, hein? Pode comemorar, né? E pode fazer uma besteira E pode fazer uma besteira, né? Gravando aqui no Capedinche Tá com raiva, é? Tá com raiva, é? Ele levou o pé aqui agora, eu tô com raiva É mesmo? Mas tá jogando direito, hein? Agora tá arrumadinho 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 oi oi a ilha oi 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 e não gostar não é isso é isso é isso é isso aí Vem aqui Não fala daqui de pé Não, chega aqui de pé Fala daqui, fechou essa luta Fala daí Olha, olha Fala daí Joga o Galegui Joga o Galegui Assim é Joga o Galegui Assim é Joga o Galegui Joga o Galegui Jogou o Galegui Jogou para pegar dois balas Ele ficou na dúvida Voltou para a mesma jogada Matou 12 Já matou Jogou para 2 Para 2 Mas já matou Jogou para 2 Agora jogou o Anderson Será? Vai nada, vai Falei que não vai Ô, Ramildo Aconteceu o que, rapaz? O Ramildo é ruim demais Chega aqui, irmão Chega aqui mais Eu pensei que o Ramildo ia fazer só o jogo Agora vai Errolou, Ramildo Errolou, errolou 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 Errolou, Ramildo Errolou Raminho agora está complicado Chega bem aqui mais perto Raminho agora está só o que está Perdeu o jogo Perdeu o jogo Perdeu o jogo Com o Anderson Você vai perder na reunião Você vai perder Bem de brigada Eu acho que o Ramildo perdeu o jogo O Ramildo perdeu o jogo Para o Anderson A paulada A paulada Não consigo A paulada Não pode tocar Não sabe É o cara Naquela hora É o cara É o canal Ei Perdeu? Ei O Anderson ganhou o jogo Com o Ramildo Ah, muito bom Isso foi um jogo rápido Bom Dizendo